Avisa lá que nós tá no controle, hein Diretamente da favela pro mundo, menor Tom, 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 ae, tom, tom, tom Ae, tom, 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 ae, tom, tom, tom Ae, tom, tom, tom Aumenta, 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 porra Tá com medo do que, caralho? Lá da Zona Sul, é o DS pirata Pois é, sexta-feira, eu vou ter que me aventurar Tem baile no 12, eu vou ter que colar Louco pra trombar, uma cheira que a pessoa rar Louco pra trombar, uma cheira que a pá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá me dá Louco pra trombar, uma cheira cabeçarrar Louco pra trombar, uma cheira cabar Ela não é Lisa Sanches, mas é a puta da minha vida Ela não é minha califão, mas é a puta da minha vida Ela não sai na cabeça e minha cabeça não sai nessa mina Ela não sai na cabeça, esse é o DS Ela não sai na cabeça e minha cabeça não sai nessa mina Ela não sai na cabeça e minha cabeça não sai nessa mina O bom entendedor vai entender da minha brisa Ela não sai na cabeça e minha cabeça não sai nessa mina Ela não sai na cabeça e minha cabeça não sai nessa mina Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Pode viver com a mulher, se envolve com o DJ do pai Pode viver com a mulher se envolve com o DJ do baile Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Pode viver com a mulher se envolve com o DJ do baile Aumenta, 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 porra Tá com medo do que, caralho? Lá da Zona Sul, é o DS Piranha Hoje é sexta-feira, eu vou ter que me aventurar Tem baile no 12, eu vou ter que colar Louco pra trombar, uma cheira cabeu sarrar Louco pra trombar, uma cheira cabeu sarrar Vem cá, 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 me dá Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, me dá Louco pra trombar, uma cheira cabeu sarrar Louco pra trombar, uma cheira tampar Ela não é Lisa Sanchez, mas é a puta da minha vida Ela não é minha califão, mas é a puta da minha vida Ela não sai da cabeça e minha cabeça não sai dessa mina Ela não sai da cabeça e minha cabeça não sai dessa mina Ela não sai da cabeça e minha cabeça não sai dessa mina O bom entendedor vai entender da minha brisa Ela não sai da cabeça e minha cabeça não sai dessa mina Ela não sai da cabeça e minha cabeça não sai dessa mina Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Pode viver cá, moleque, se envolve com o DJ do baile Pode viver cá, moleque, se envolve com o DJ do baile Pode viver cá, moleque, se envolve com o DJ do baile Veio na minha quebrada, querendo sacanagem Pode viver cá, moleque, se envolve com o DJ do baile Pode viver cá, moleque, se envolve com o DJ do baile Aê, funkiano tube! Já esquecendo a vinheta, hein, vagabundo!